Olá a todos, sejam bem-vindos à demo de Metal Select Tactics. A demo está disponível no Steam, dentro deste ambiente de verão dos jogos. Muitas demos, muitas coisas para experimentarmos. Isto é basicamente a adaptação a jogo de estratégia por turnos da famosa série de ação e plataformas. Está neste momento no catálogo da Don't Move e o jogo está a ser produzido pela Laker Studio. E portanto, vamos experimentar aqui New Game. Vamos experimentar aqui esta demo. Depois de escapar a justiça de sanguíneo, General Donald Morden libertou seus amigos de rebelde e declarou a lei de Martial em Sirocco. Agora a base para os últimos errativos de conquistar. Não se mantém o estande e o regime de governança, só o time de brotherhood. Ok, vamos lá, somos nós. Os únicos que podemos ir. Malta, isto é o tutorial, eu joguei aqui há alguns minutos. Completamente diferente daquilo que estamos habituados a ver. Portanto, quem gosta de jogos de ação por turnos, vamos aqui experimentar, aqui mover a câmera. Isto basicamente passa-se tudo em plataformas e não no ambiente que estamos habituados de plataformas 2D. O Marco, obviamente, é uma das unidades. Vamos selecioná-lo. Tentar aqui perceber o tutorial que ele quer. Vamos mover o Marco até ali. Sacar da pistola, estará aqui. E destruir. Pau, no meu turno, está feito. Os efeitos sonores são muito parecidos com os jogos originais. Acabou o meu turno, em vez dos soldados. Já estamos? Ok, chegaram. Enfio-me para selecionar o Marco. Então, é. Então, estamos a movê-lo. Ok. Ah, ok. Ele está-nos a explicar uma jogada mal feita. Portanto, ele não consegue eliminar os dois de uma vez. Portanto, vamos fazer o One Do. Que é basicamente regressar atrás. Ah, aham. Temos armadilhas do cenário que podemos usar a nosso favor. Neste caso, usar este de Guinness. Um cadastro para deixar cair esta caixa em cima dos inimigos. Vamos até aqui à manivela. E vamos utilizá-la. E vamos utilizá-la. É aqui. Carregar. A usar. Use. Então, clique on the elements adjacent to your unit to interact. Interact does not consume action. But you'll prevent you from undoing the previous means. Use the switch. Then select the impact zone to make the crane collapse. Ah. Eu estava a dizer. Use. Estava assim indicado. Portanto, selecionamos aqui a alavanca. E o impact. O sítio onde queremos que caia. Nós queremos que caia em cima deste sítio. Portanto. Fácil. Acabamos o turno. Ainda temos ações para fazer. Mas ele diz para acabar o turno. Acabamos o turno. Acaccentado mais cenários. Ok. Player turn. Ok. Sempre para as lenda mais negra. Isto aqui são os bônus de proteção. Por estarmos aqui neste sítio. Ok. A árvore especial do Marco. Ok. Isto está muito giro. And turn. Ok. Vamos levar balazes aqui deste, né? Pois. Será que nos vai ensinar a curar ou nem por isso? Ok. Aproximado o tanque. Certo. Adrenalina. O Air Strike é este. Abilidade especial. Há feito. Pedimos o Air Strike. O Air Strike. And turn. Vamos lá, Paulo. Ok. É Paulo aí que temos que ir. Vamos. Ui. Está-se a complicar. Para trás. O cenário já não dá para voltar. Portanto. Desapareceu. Airy e Fio. São outras personagens que se juntaram a nós. Muito bem. Selecionar aqui. Trigger Force. A synchronization attack in enemy. Ok. Ataques sincronizados. Então. 2. Aqui. Ele não explica como é que é a sincronização. Mas pronto. Tu ataques aqui? Não. Trigger Force. Sincronization by attacking this enemy. Já fiz isso. E aí. Está selecionada. Ou não dá. Se calhar temos que selecionar este primeiro. Também não. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Esquisito. E aí. Ele não faz o que a gente quer. Trigger Force. ancient attack in enemy. Certo? E então. Temos esse. Ou esta a personagem. Temos que. Não aceita os comandos. Ah, não selecionei a pistola Duh, pronto, o jogo também podia ser mais intuitivo neste aspecto, mas tudo bem Então temos esta personagem Tau E ele fez um 5 Ok, não sei qual é que é as condições Ah, a forma passiva ele reage 5s are automatic attacks Ok Pronto, estão sendo assim Vamos matar os iribigos todos Com o modo de sincronização Então se eu carregar neste Vou mandar aqui isto O marco, não gastou turnos Já não move mais Oi Enganei-me Undo Ok, não está adjacente Vamos mover aqui Por aqui Fazer um ataque aqui Ok, não foi muito o dano Tu não consegues mover E tu Só dá para disparar em frente Basicamente Estra aqui em frente Não estamos ao alcance Mas como é que o marco não se consegue mover Ele vai dizer que temos pontos para gastar Mas o marco é que tem pontos Mas não sai daqui Podia ser mais intuitivo o jogo Ele dispara mas não consigo Não está Pronto, vai um airstrike para além É menos um Então Então And turn Pronto, agora já não mexeteia mais que o movimento Vamos instruar eggs Aqui a proteção do cenário evitou mais dano Então O marco Agora já pode mexer-se Ok Será que eu faço E depois dá para fazer Ele só Só cruzado É que ele anda Pronto Vou fazer andou Vou tentar mover-me para aqui Será que ele depois ainda dispara? Olha Está em sincronização com aquela personagem Portanto Tal Ok Resultou Sincronização Resultou Agora temos esta personagem Não dá para disparar ali Se eu for para aqui Dispara para aqui Pau Já não dá mais? Ainda dá Não, já não dá E tu? Granadas Não conseguimos Não ativou a sincronização No marco Desta vez Ah, ativou Ativou Bem parecia Só falta aquele Lá em cima Ué Aqui ainda temos Movimentos de quem? É Tipo Ok Ok Vamos fazer aqui uma sincronização Se eu disparar daqui O marco também Se vai que dera preciso Tudo morto O que é isto? Se eu for para aqui Isto é a nossa base Go Ok Várias Zonas Aí dentro de cada zona Temos vários níveis Love to see as holidays Major As velhas caras conhecidas Mas num ambientalmente diferente Pelo era o tutorial Agora já são as missões a valer Portanto Exit E vamos só aqui ver Mais um bocadinho Isto é o que? Aqui o primeiro nível Temos dois Podemos entrar aqui Kill target Está que consegue fazer um jogo de estratégia Com um cenário Super pequeno Podem ver Start Ok Temos as personagens Onde? Ah é a colocação deles Somos colocados assim No meio da batalha Pronto Falta a terceira personagem Pode ir Ok São os locais Logo assim aqui Survival missions End automatic Vai fazer-se Vezinho Number of turns Kill all targets Ok Ok Ah tá De ensinar As elevações Para nos protegermos Ok Então bora lá Se eu mover a personagem Para aqui Posso fazer um ataque aqui E há cinco Dizem-se Ação de aquela personagem Pau Não matamos Esta Esta Se eu vier para aqui Disparar para aqui Ah esta arma especial Disparar aqui Tenho-se a organização daquela ou não? Não Não tenho Podemos escutar aqui São os é capazes de ter a sincronização Daquela personagem ali Claro Ok Isto é sincronização Muito giro Podemos planear Com duas personagens Ações Ainda há ações A fazer Está muito longe Onde do Se eu vier para aqui Posso mandar a grandada A este senhor Não E este Também não 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 deixa Mandar a grandada Ah porque a grandada Gostei de três pontos Eu só tenho dois Já percebi Vamos lá então Está complicado Claro Fácil não é De certeza Mas pronto Mandar aqui Só um balázio Para experimentar Se desce Ah está ali A cruz Que temos que fazer Só dar aqui Aqui Isto é quase um puzzle Também o jogo Nós tivemos Ah Estava a ver Nós tivemos A sincronização To Sei que não temos hipótese Mas assim O vemos um ou dois Aposto Não temos hipótese Eles são muitos Jesus Logo assim Primeira missão A sério Somos roteados De inimigos Mas pronto Foi para ficarem Com uma ideia Deste Metal Select Tactics Dem está disponível No Steam Podem sacar Digam nos comentários O que é que vocês acharam Acho bastante engraçado Obviamente Para quem gosta De jogos estratégias De combates Por turnos Não tem nada a ver Com o jogo De plataformas E de ação Que conhecemos Das arcadas Que tem vários capítulos Uma visão diferente Deste jogo Digam nos comentários O que é que acharam Obrigado por assistir E vemos no próximo vídeo Grande abraço Tchau 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 Amém.